Olá, damos início agora a mais uma Janela Internacional, um programa da TV Fundação Perseu Abramo, dedicado às questões mundiais, à política externa do governo Lula e à política de relações internacionais do Partido dos Trabalhadores. Esse programa está sendo gravado no dia 24 de outubro, uma terça-feira, por volta das duas da tarde, mas você estará assistindo esse programa a partir de quarta-feira, dia 25 de outubro, às 15 horas. Nós costumamos fazer Janela Internacional num estúdio, mas dessa vez, como vocês podem ver aqui, a gente está no auditório da Universidade Federal do ABC Campos São Bernardo do Campo, onde está ocorrendo, está lá no fundo, naquele banner que vocês devem estar vendo, o sexto encontro da Rede Brasileira de Estudos da China e o sétimo seminário, Pesquisar China Contemporânea. Nós já falamos sobre isso no Janela Internacional, tivemos, inclusive, uma participação do professor Giorgio Romano e da professora Ana Tereza Marra, nos contando em detalhes o que são essas duas iniciativas, e a Fundação Perseu Abramo está participando da iniciativa, de várias maneiras, entre as quais uma mesa sobre combate à fome e à pobreza no Brasil e na China, e uma mesa sobre as relações entre os partidos brasileiros e o Partido Comunista da China. Numa próxima edição da Janela Internacional, a gente dá mais detalhes sobre esses dois eventos, sobre como eles foram. Mas vocês que estão nos assistindo na quarta-feira e quiserem participar do encerramento da atividade, que será na quinta-feira, dia 26, fiquem sabendo que a partir das 8h30 da manhã, aqui nesse auditório que fica no Campos São Bernardo do Campo, na Alameda da Universidade, haverá uma sessão sobre a Era Xiximpim e as quatro iniciativas, Cinturão e Rota, Civilização, Segurança e Desenvolvimento Global. Depois haverá uma outra mesa sobre dimensões da cooperação Brasil-China, seus desafios. Teremos uma terceira sobre relações internacionais e diplomacia, uma quarta sobre geopolítica, uma quinta sobre parceria comercial Brasil-China, trajetórias e perspectivas para além das commodities. Uma outra sobre a questão dos estudos e relações econômicas e políticas internacionais. E aquela mesa que eu já comentei, na qual a Fundação Perseu Abramo está colaborando, sobre as relações dos partidos brasileiros com o Partido Comunista da China. E o evento encerra, como já disse, no dia 26, quinta-feira. Portanto, quem aqui foi de São Paulo poderá, com certa facilidade, participar. Teremos uma mesa de encerramento sobre o futuro das relações Brasil-China. E quem não puder participar presencialmente tem a alternativa de assistir pela televisão da Fundação Perseu Abramo, no YouTube, no Twitter, nas redes sociais. Vocês podem assistir online ou assistir posteriormente. Então, essa é a primeira questão que eu queria abordar aqui na Janela Internacional. Quero falar, além disso, de dois outros temas muito importantes. O primeiro deles é a eleição presidencial na Argentina. Nós tivemos, no domingo 22 de outubro, o primeiro turno. E teremos o segundo turno, ou como eles falam, a segunda vuelta, ou a balotage, vai ser no dia 19 de novembro. Sobre o primeiro turno, quatro boas notícias. A primeira boa notícia é que haverá segundo turno. Havia muita gente pessimista, temendo que a disputa terminasse já no dia 22 de outubro. E não foi assim. A disputa foi para o segundo turno. A segunda boa notícia é que nós teremos, no segundo turno, a candidatura peronista do Massa. A terceira boa notícia é que a candidatura peronista, a candidatura do Massa, foi ao segundo turno em primeiro lugar. Havia muita gente imaginando que o Massa talvez estivesse fora do segundo turno, ou que se fosse ao segundo turno, iria em segundo lugar. E não foi isso que a maioria dos eleitores decidiu. Nós tivemos o Massa com 36,7% dos votos. O cidadão Milley, em segundo lugar, com 30% dos votos. E a Patrícia Bullrich, com 23,8% dos votos. Ninguém se anime muito que a Patrícia não é de centro, nem é de centro-direita. É direita, direita mesmo. É que como o Javier Milley é de outro planeta, a Patrícia Bullrich parece até, né, em algumas questões, mas na verdade ambos são figuras de direita, tá certo? Muito conservadoras. E o Javier Milley se auto-intitula anarco-capitalista e libertário, mas isso é um elogio. Na verdade, nós estamos diante de um candidato neofascista e ultraliberal. Será essa a disputa no dia 19 de novembro, entre Massa e Milley. Entre o peronismo e toda a esquerda e os setores democráticos contra uma candidatura neofascista e ultraliberal. Eu falei para vocês de quatro boas notícias, né? Primeiro, teve o segundo turno. Segundo, Massa está no segundo turno. Terceiro, Massa foi para o segundo turno em primeiro lugar. Mas tem uma quarta boa notícia, é que na província de Buenos Aires foi reeleito o Axel Kicillof. Essa candidatura era muito importante porque projeta um futuro para o peronismo de esquerda na Argentina e, em segundo lugar, como se comprovou na eleição do domingo passado, foi fundamental para que o Massa fosse ao segundo turno e fosse em primeiro lugar. O Axel Kicillof ganhou a eleição lá na província de Buenos Aires, a reeleição para governador e, de uma vez só, na primeira volta. Lá, isso não significa ter 50% mais um dos votos válidos. Tem regras um pouco diferentes, mas, de toda maneira, ele estourou a boca do balão e conseguiu já encerrar essa parte da disputa no primeiro turno. Muito bem. O que isso revela? Primeiro, algo que não é só da Argentina, é de toda a América Latina, não é só da América Latina e Caribe, de todo mundo, que é a polarização. Todas as eleições na nossa região estão se polarizando entre esquerda e direita. Diferentes famílias da esquerda, diferentes famílias da direita, mas é a polarização que caracteriza esse período da história do mundo. E uma segunda característica é que a disputa se dá em torno de dois grandes assuntos, democracia e economia. Tem gente que, equivocadamente, olha só para um lado. Então, precisamos defender a democracia e não percebe que é essencial vincular a defesa da democracia com a defesa das condições de vida da maioria da população, o que, por sua vez, está ligado com o tema da economia. O grande segredo aí do resultado da eleição do Brasil em 2022 e do resultado da eleição da Argentina agora, em 19 de novembro de 2023, é exatamente esse. Se a nossa candidatura, a candidatura do campo popular, do campo de esquerda, do campo democrático, vai saber combinar na dosagem certa a luta democrática contra o fascismo e a luta popular contra o neoliberalismo, contra o ultra neoliberalismo. Bom, vamos descobrir logo, logo, se nós demos conta do riscado para nós brasileiros, para nós brasileiros de esquerda, em particular os que defendemos o governo Lula, somos o PT, a vitória do massa na eleição argentina é fundamental. É fundamental, em primeiro lugar, porque isso contribui para o futuro argentino. Em segundo lugar, porque contribui para o futuro da integração regional e, por tabela, contribui para que o Brasil tenha êxito nos seus projetos de médio e longo prazo. Falei do primeiro assunto, quero falar agora do segundo e último assunto desse nosso programa, não podia deixar de falar da Palestina. Hoje, no dia em que nós estamos gravando esse programa, se vocês forem ver lá no site da TVT, o noticiário que começou a circular agora há pouco, dando conta que foi um dos dias de maior violência, não apenas em Gaza, que está sob bombardeio, genocida do Estado de Israel, mas também na Cisjordânia, onde tem ocorrido mobilização e repressão sistemática do governo fascista de Israel contra a população palestina da Cisjordânia. Muitos meios de comunicação têm retratado isso como uma guerra, ou como uma guerra entre o Estado de Israel e o Hamas. Isso é um equívoco para aqueles que cometem de boa fé e é uma fraude para aqueles que fazem de má fé. Não é uma guerra, é um massacre, porque você tem, de um lado, um dos exércitos mais poderosos e tecnológicos do planeta e, de outro lado, a população civil que vem sendo alvo nos hospitais, nas escolas, nas igrejas, nos centros comerciais, nas suas residências, nas ruas, das armas do Estado de Israel, além do bloqueio criminoso que impede ou reduz ao mínimo o acesso dessa população à água, à energia, a alimentos, a medicamentos e a possibilidade, inclusive, de sair. Eles estão numa prisão, numa prisão, num campo de concentração e atentem, como de vez em quando, esses cínicos que comandam o Exército de Defesa de Israel e o governo de Israel, o governo fascista do Benjamin e Netanyahu, chegam a negar sua responsabilidade no que está ocorrendo na região. Me lembra o que eu li a pouco, em Guernica, aquela cidade perto de Bilbao, na região basca, na Espanha, que foi bombardeada pelas forças do Franco, com auxílio logístico e de inteligência, tanto dos fascistas italianos quanto dos nazistas alemães. A cidade foi bombardeada, foi devastada, foi brutalizada e, que fez o Franco, disse que a culpa era dos republicanos. E durante muito tempo, durante o tempo que durou a ditadura do Franco na Espanha, dentro da Espanha, não era permitido que houvesse outra história. Então, vejam que não é de hoje que esse tipo de atitude é praticada por governos fascistas, a mentira sistemática. O que é incrível é como os meios de comunicação de países que se auto-intitulam como países livres, são os primeiros a repetir essas mentiras. Aliás, vejam que a BBC teve o sua equipe na Palestina, a sua equipe pediu demissão nesses dias por não aceitar a cobertura unilateral e, muitas vezes, mentirosa, que mesmo uma televisão pública de boa qualidade vem fazendo, porque essa tem sido a regra, está certo? Esse tem sido o procedimento nos meios de comunicação ligados aos países capitalistas, aos países imperialistas e também à classe dominante, aos que controlam o oligopólio da comunicação em países da periferia, como é o caso aqui do Brasil, onde a Globo e outros meios de comunicação mentem, mentem, mentem e mentem. Pois, muito bem, nós falávamos que chamar de guerra o que está acontecendo não tem o menor sentido. Na verdade, desde 1947, quando houve a famosa decisão da ONU, o que ocorre é uma operação de colonização da terra, do território onde os palestinos viviam. E esse processo de colonização é acompanhado da expulsão dos palestinos das suas terras, das suas casas, é acompanhado do assassinato sistemático e é acompanhado também do apartheid imposto àqueles que permanecem no território controlado por Israel. Aliás, um dos ministros do Benjamin, Netanyahu, disse recentemente que aos palestinos existem três opções. Ir embora, se submeter ou morrer. Essa é a lógica, que é uma lógica, vamos repetir, nazista, nazista. Aqueles que choram o ocorrido no gueto de Varsóvia, aqueles que ficam indignados com o que ocorreu nos campos de concentração, aqueles que dizem holocausto nunca mais deveriam ser os primeiros a se levantar para denunciar o que o governo de Israel está fazendo. E por isso mesmo, encerrando por aqui, é muito importante que toda a militância do Partido dos Trabalhadores, dos demais partidos de esquerda, dos movimentos sociais ligados ao campo democrático popular e as pessoas com consciência democrática saiam às ruas, se mobilizem, denunciem publicamente. Nós estamos vendo grandes mobilizações ocorrendo contra, inclusive, a repressão desses estados autodenominados democráticos. Grandes mobilizações ocorrendo em todos os países da Europa. Recentemente, judeus entraram no Congresso dos Estados Unidos, porque é bom dizer isso, no mundo inteiro, inclusive em Israel, a vozes corajosas de judeus, de pessoas que têm cidadania de Israel se levantando contra esse genocídio. É importante que aqui no Brasil a gente faça manifestações do tamanho que esse assunto merece. Nós fomos colônia, nós apoiamos a luta pela libertação das colônias em todo o mundo. A Palestina hoje é um país colonizado por um Estado brutal, que é o Estado de Israel, com o apoio estadunidense, com o apoio de outras potências imperialistas e imperialistas mundo afora e a nossa obrigação política e moral se mobilizar. O Diretório Nacional do PT divulgou uma nota a respeito do que está ocorrendo lá. Essa nota, inclusive, provocou uma reação totalmente desproporcional, mas o que esperar do Estado de Israel, se não reações desproporcionais? Uma reação desproporcional do embaixador de Israel aqui no Brasil, que não aceitou que a nossa nota contivesse denúncia dos crimes de guerra que o Estado de Israel está cometendo. E como disse o Romênio Pereira, secretário de Relações Internacionais, e a Gleisi Hoffmann, presidente internacional do PT, no mesmo momento em que a resposta do partido estava sendo escrita, dezenas, centenas de pessoas estavam sendo assassinadas em Gaza e a gente pode acrescentar também na Cisjordânia, está certo? Então, é isso. Fica aqui o convite para que todos os que estão acompanhando, todos e todas que estão ouvindo aqui, assistindo mais essa janela internacional, na sua cidade, no seu Estado, reúnam as entidades e organizem atos públicos de solidariedade à Palestina. Palestina livre. Legenda Adriana Zanotto